Música Espalhando a mensagem do amor, da esperança E ficando a fé dos crentes no mundo inteiro Salvando vida e todas as nações Meu nome é Josefina Matzinha Quero antes de mais felicitar a Kingdom24TV Pelo seu terceiro aniversário que comemora neste ano de 2023 Dizer que a Kingdom24 surgiu numa altura muito útil Para a sociedade não só aqui em Moçambique, mas para além fronteira Dizer que, portanto, as plataformas É de louvar e felicitar o apóstolo também, o Lório Cutano Por esta iniciativa que teve Eu acredito que a Igreja Ministerial foi uma das primeiras Que se abriu para o mundo Pelo menos do conhecimento que eu tenho aqui em Moçambique De levarmos a palavra de Deus através das plataformas Através da televisão e através das plataformas virtuais As igrejas fechadas, as pessoas não tinham como cultuar E este canal foi uma benção Não só para aqui e para a minha família Mas acredito para todo o Moçambique no geral Não importa o lugar onde a pessoa esteja Estamos em Moçambique, estamos em qualquer outro país da África Na Europa, na América, na Ásia É só aceder a este canal através das plataformas Nós recebemos a palavra e somos impactados desta maneira As plataformas são muito, muito importantes E eu vou dizer que quando tomei conhecimento da parceria Eu aderi logo Porque percebi a importância, o impacto disto na vida de nós Se eu estou a receber, porquê que um outro irmão Que está, portanto, que não consegue aproximar-se da igreja Está num outro país, numa outra cidade Ou talvez não tem condições de se deslocar até a igreja Poder beneficiar Então, nós dizemos que o evangelho é grátis Mas, portanto, os meios para difundir, portanto, a palavra, o evangelho Não são gratuitos É através do nosso apoio na parceria Temos os pacotes azul Que agora é o pacote, portanto, bronze Para o pacote prata, para o pacote ouro Que cada um de nós, com a nossa contribuição Estamos a ajudar a difusão da palavra Através da, portanto, através das plataformas Quem não consegue dizer como assistir, portanto, assim Direto, se fazer presente numa igreja Conforme eu dizia Tem a oportunidade de acompanhar para as redes sociais E sei que são milhares de pessoas que acompanham Hoje a palavra do apóstolo, o apóstolo Anori Kutan É conhecido mundialmente, mas é graças às plataformas Esse trabalho maravilhoso que ele tem estado a fazer Que é de ganhar almas para o reino As plataformas ajudam nesse sentido A ganhar almas Por isso é que eu sou parceira deste evangelho E apoio aqui no 24 TV E sempre estarei presente para dar aquilo que for o meu melhor Para poder apoiar, e digo avante Avante, o apóstolo Anori Kutan Avante, a igreja ministerial E, portanto, felicitar mais uma vez Pelo este terceiro aniversário Portanto, parabéns a toda a equipa de produção E toda a equipa que faz parte, portanto, daqui no 24 Estão a fazer um excelente trabalho E nós estamos a ganhar almas Kingdom TV, três anos transformando vidas Agora com bateria Tchau, tchau